Nesta imagem, a auxiliar de limpeza de 30 anos aparece saindo de casa com a filha, de 9. As duas estão tranquilas e seguem o caminho da igreja, em Barueri, na Grande São Paulo, onde moram. Cerca de 40 minutos depois, o ex-companheiro dela, José Carlos Franza, de 41, chega com uma mochila nas costas. Repare que o portão está aberto. É que no mesmo corredor moram outras famílias. Como José conhecia a rotina da casa, ele entrou justamente porque sabia que ela não estava naquele momento em casa, tinha ido à igreja. Ele então entrou, arrancou todas as lâmpadas da casa para que todos os ambientes ficassem às escuras e para que a Ana, quando voltasse, não tivesse a oportunidade de acender a luz. Assim que as duas entraram, a filha foi a primeira a ver o acusado lá dentro. Ele fez um sinal pedindo silêncio e, em seguida, foi para cima da ex. Ana e José namoraram por cerca de dois anos e moraram juntos por mais de um ano, mas estavam separados desde o meio do ano passado. Foi ela quem pôs fim à relação justamente por conta do perfil explosivo do companheiro. Ele nunca aceitou a separação e, desde então, passou a perseguir e ameaçar a ex. A Ana estava muito assustada e bastante preocupada com as ameaças que vinha sofrendo por parte do ex-namorado. Tanto que ela passou a frequentar a igreja para pedir proteção a Deus. E andava, inclusive, com uma pequena faca na bolsa, visando uma possibilidade de se defender de um possível ataque do ex-namorado. Só que no dia do crime, quando ela chegou em casa, ela já foi surpreendida com ele lá dentro. E não teve tempo de fazer nada, a não ser tentar proteger a filha. A mãe percebeu e só falou, a única ferramenta que ela tem, que a gente do bem tem, né? É, filha, corre! Mãe e filha chegam em casa às 8h22 da noite. Nesse momento, por falta de iluminação, dá para ver apenas os vultos das duas. Repare que, instantes depois, dois pedestres que passam pela rua parecem ouvir os gritos. Eles param de repente e olham para casa. Foi nesse momento que Ana levou duas facadas. Na sequência, o acusado foge, correndo pela calçada, já sem a mochila que carregava nas costas. Foram menos de dois minutos e meio de ação. Vizinhos também saem das casas assustados, com os gritos de dor da auxiliar de limpeza e o choro da filha aterrorizada. Ela correu, mas infelizmente ela voltou para ver, né? Então ela é uma criança de 10 anos e viu friamente isso, né? A polícia é acionada e, na sequência, chega também o resgate. Ana recebe os primeiros socorros e chega a ser levada para o hospital, mas não resiste aos ferimentos. O crime foi no dia 19 de fevereiro e, até agora, o acusado está foragido. A família implora por ajuda para que José seja encontrado e preso o mais rápido possível. A gente tem muitos casos, a gente não quer uma exceção, a gente só quer um pouco de justiça, um pouquinho... E é isso que a minha irmã quer. É isso que todos os familiares e todo mundo agora assistindo isso no Brasil inteiro nos ajude. E é isso que a gente tem um pouco de justiça, um pouco de justiça e um pouco de justiça... A gente tem um pouco de justiça...